Aqui ó, o quadrilágio aqui na frente da casa conseguiu segurar né, mas a água tá vindo lá de cima. Vai fazer essa peça aqui, essa doaracinha aqui ó, não tô conseguindo nem andar aqui. Olha aqui a telinha tava caprichadinha, bem curtinho, tá encharcado a terra, não sei dizer em milímetros, mas foi demais. Olha o estrago aqui na rua, eu vou dar uma olhada aqui ó. Aqui tem quem tem vento ó. Chuva a mais de metro aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma